O tema de hoje é malvarisco. Olá, o Minuto Correio Ribeiro hoje é sobre uma erva denominada malvarisco. Ela é suculenta, tem um odor forte e maravilhoso. Ela é diurética, ela é antimicótica, antibacteriana. É uma erva muito usada pelos homens da floresta. Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.